Olá pessoal como vocês estão seja bem-vindo aí o canal bom é hoje eu vou apresentar para vocês o top browser né e vou mostrar para você como instalar ele na sua máquina né é top browser especial usa bastante poder acessar aí é site da Deep Web né e o bom de você usar o top browser que ele faz um uma conexão tunelada né ou seja é acessando navegador você vai passar por vários próximos né que seja em vários países diferentes e você não será rastreado né é bom que você é navega na internet é de forma seguro né sem ser detectado de forma anônimo né evitando aí a espionagem na internet só que antes começar o conteúdo gostaria de solicitar você para se inscrever no canal ativar o Sininho né duas vezes por semana eu publico vídeo relacionado a tecnologia de segurança ofensiva de você ativar o Sininho quando publicar conteúdo é você já vai receber a notificação tá também tem um novo curso que eu publiquei né tá no portal é Academy.jp itsec.com né são cursos relacionados a segurança ofensiva e programação com Python são em torno aí de três cursos de segurança ofensiva e um de programação Python todos os cursos contém mais de sete horas para assistir conteúdo né vou deixar o link aí na descrição é se você quiser dar uma passada então voltando aqui é o conteúdo é você vai acessar abrir o navegador e vai digitar top browser tá e o top browser é um navegador né é aquele fala né Dark web VPN anônimos browser né é o navegador do autor impede que alguém esteja observando sua conexão né E aí e é além do top browser tem o ópera que tem também ele usa uma conexão de VPN né e o Brave né e o Duke Duke mas só que o top browser ele usa não apenas um mais vários você fica por detrás de vários túneis né de vários props é de vários outros países né então você pode usar aí mais de mais de 10 é pipês diferente né simultaneamente faz uma rota bem diferente né então você tá aqui pode estar no Japão Estados Unidos Alemanha França Itália né entre outros países né então aqui você acessou no site aqui é top project.org e você vai na opção de download que você pode fazer o download do top browser tanto para o Windows Mac OS Linux Android até para o Android tá celular Android então vou fazer o download dele para o Windows tá talvez o único ruim o único ponto ruim do top browser que eu acho muito ruim é que a conexão fica um pouco lenta né porque porque ele tá usando vários túneis né então a conexão não fica tão rápido do que aquela a conexão que você acessa sem usar aí é esses próximos né sem usar esse navegador tunelado né então aqui você vai em download é mas é melhor tá um pouco mais lento e você tá seguro do que alguém te espionando aí na internet você tem na navegação muito rápido mas correndo risco né então aqui ó tá fazendo download ela foi finalizado vou clicar lá no ícone aqui de download e vou clicar na pasta poder abrir ó e vou é instalar ele né com o botão direito instalar como administrador né Ah sim o português brasileiro e vou no padrão né aqui eu vou deixar instalar do jeito que ele tem um caminho que ele tá me dando aqui eu vou deixar ele instalar ele salvar e vai fazer a instalação vai ficar um ícone na minha área de trabalho beleza finalizou e eu vou adicionar ele aqui no menu desktop mas não vou estar tá aí agora só para mostrar para você onde que ele fica salvo e agora eu posso fechar o navegador e o tal Browse tá aqui ó ele criou estou Browse aqui criou essa pasta aqui também onde eu posso estar tá aí tá que é um atalho né então vou vou executar ele aqui então Oi e agora eu vou tentar é aqui tem aqui navegador tal Browse né você pode mudar de homem é conectar seu outro autor eu vou clicar aqui em conectar que ele vai fazer a conexão com torno né e eu posso mudar o idioma também né mas já tá no português Brasil e aqui tá estabelecendo a conexão ó ele estabeleceu a conexão conectou né e se eu ver aqui ó o túnel eu consigo ver por aqui ó na hora que você é só um site aqui do YouTube YouTube.com ó carregou YouTube e se eu vim aqui agora em conexão ó esse navegador ele pegou Alemanha Reino Unido Alemanha só que Alemanha de novo com IP diferente tá vendo e chegou no YouTube aqui ó ele faz essa rota todo de chegar no destino né se eu tentar acessar o site aqui ó orienta tá são em tecnologia.com vamos ver aí fez uma outra rota chegou no meu no 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 site né e ele fez a rota aqui você pode alterar o circuito qualquer um novo circuito né ó você pode alterar o tanto circuito que você quiser tá tá bom é eu poderia até criar um tem gente que usa o Toy para poder acessar do web né poderia até criar um conteúdo para é mostrando como você está mais é e é melhor não porque aí o o o vídeo será deletado né porque o YouTube não permite mas é isso né espero que você tem gostado se gostou se inscreva no canal para me ajudar tá e até a próxima